Ah, parada, pô! 4 a 0, meu irmão. A tristeza do meu final da torcida. É verdade. Eu acho que tem 300 a massa. 4 a 0 pro Manchester City. É grande, pô! O torcedor do Fluminense revolta aqui. Salve, salve, meus queridos. Diretamente da rodoviária e eu vou enfrentar simplesmente 16 horas pra ver o jogo Fluminense do Manchester City numa televisão, num telão, lá na Laranjeiras, no evento do Fluminense. Se não deu pra ir parada, então vamos lá falar, Laranjeiras. Fica a pergunta pra vocês. O que é isso aqui? É um galo? Que tipo de animal é isso aqui? Amanhãzinha, uma hora da manhã. Estamos aqui, ó. Peguei um suquinho, isso aqui, o 8 reais. O Marcio, o policial reconheceu o canal aí. Falou que acompanha, trouxe pro galo, né? Legal, rapaziada. Inscreve lá no canal. O cara é bravo. Depois de 16 horas, cheguei na rodoviária do Rio que eu já pedi aqui, ó. Dois misto com refresquinho de caju. Isso aqui, 22 reais. Agradecer muito a Deus pela comida aí. Você torce pra quem? Vasco. Vasco? Vasco. Vai secar o flu hoje, então? Vai secar. Parada. Que eu demorei pra chegar. Meia hora demorei pra chegar aqui o trânsito parado. Laranjeiras totalmente parado. Olha como é que tá o entorno daquela Laranjeiras, esse estágio do flu. Olha isso, rapaziada. A loucura total. Aqui no final do Mundial do Rio de Janeiro não é nem aqui. É louco, rapaziada. Entrada é lá. Olha como é que tá essa fila. Parece que o jogo vai ser aqui mesmo. É louco. Olha isso, cara. Não vamos conseguir entrar a tempo, não. Caraca, mano. Olha a fila disso aqui. Achei que tinha acabado a fila. Se liga. Mais fila pra lá. Muito mais fila pra lá. Meu Deus, cara. Olha isso, cara. Rapaziada, sendo bem sério. Em nenhum estádio pra ver jogo. Em nenhum estádio pra ver jogo eu peguei uma fila desse tamanho, cara. Isso pra ver no teu. Olha como é que tá isso aqui, cara. Tá tudo parado. Desde lá de trás até aqui. Fila, cara. Rapaziada, eu tô a três quarteirões do estádio, da entrada. E tem fila até aqui, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Sem sacanagem. Eu nunca vi uma fila tão grande na minha vida. Mobilização absurda aqui, cara. Rapaziada, eu vou pedir se você puder se inscrever no canal. Pô, eu viajei 16 horas só pra ver o jogo do Terão. Estamos na fila que nem consegui entrar ainda. Então, se eu puder se inscrever no canal, vai ajudar demais. Vou ficar muito feliz, hein? Estamos no final da fila, rapaziada. Dando volta em três quarteirões. Tá absurdo isso aqui, cara. Tá absurdo. Faltam uns sete minutos pra começar o jogo. Rapaziada, eu nunca vi nada igual na minha vida de fila. O jogo tá pra começar. Falta dois minutos e a fila tá aqui. Não anda, cara. Gigantesca. Começa o jogo aqui. Final do Mundial. Fluminense, Master City, Master City, Fluminense. A gente vai na fila aqui ainda. Olha, galera. Faixa de campeão mundial. Quanto que tá essa? Trinta. Agora a metrada é trinta. Trinta, ó. Faixa de campeão mundial do Fluminense. Vamos ver se vai se concretizar. Aqui, ó. Não anda, não tem jeito. Olha como é que tá isso aqui, rapaziada. Olha como que tá isso aqui. Rapaziada, vim dezesseis horas aí de busão. Rapaziada, gol do City. A gente aqui fora ainda por causa da fila. Gol do City. Um a zero. City faz um a zero já no início de jogo. Rapaziada, você vê como é que tá aqui na frente, ó. Muita fila também pra entrar aqui. E ali tá o telão, tá vendo? Ali tá toda a estrutura aqui. Só abrir uma outra fila aqui, ó. Tá vendo? Tem essa aqui, a principal ali. Finalmente conseguimos entrar, rapaziada. Depois de muita espera aí. Entrando na Casa Laranjeiras, eu vou mostrar pra vocês. Tem hambúrguer. Tem batata frita. Vamos ver os preços aí. Como é que tá, ó. Preços de cone de batata frita. Vinte e trinta. Smash vinte e cinco. Já entramos com um a zero pro City, ó. O City já um a zero ali no placar. Fluminense vai ter que tentar um par. Placeira canta, grita Ren. Sapório estive aqui mesmo a muitos quilômetros de distância. Colégio legalizado, a força fútica tentando, tampa boiando. É muito bom, tá vendo? Vai lá atrás dessahança. É uma parada. Pagão, pra gente. Sacando isso aqui, ó. Pra gente fazer a parte dela aqui também. Pr NSU para o quadro, tribulae, vai pro chão. Olha a expressão do cano, a saída de bola do Ederson, Martinelli, ele vai tocando o danço, vai dar divisão para o atrapalho, tem um outro, vai, tem um outro. Colão para o Phil Fowden, gol! Gol City! Sabe de quem? Phil Fowden! Gol do Phil Fowden! Gol do Phil Fowden, o corpo do Phil Fowden, a revolta aqui. Gol do Phil Fowden, Ciro. 還是, jours! Fica do Gino winnial e porra. Ficou muito bravo com Marcelo, muito bravo mesmo com Marcelo, seu Fluminense, muito revoltado aqui, principalmente com o Marcelo, que errou no primeiro gol. Me voltou aqui para Fluminense 0-2, e olha que bonito lá, o Cristo ali dentro, lá em cima, que laranjinha, isso foi da linha, rapaziada. Por ironia dos de cima, está Fluminense 2, visitando de 0 ali no placar. Isso aqui, eles querem botar um cabelo aqui, para aparecer aqui com a Arata. Fabio salvou Fluminense. A gente pressiona o Fluminense lá em cima, o Fluminense não dá chutão, segue fazendo o que ele sabe fazer ali. Bola e tal, com cara de barro, troca os amigos e o Marcinho Riach agora vai chamar a questão dos dois. Parando do lado esquerdo com o Kennedy, aí o John Kennedy pedala, leva para o pé direito. Olha o clima de estado aqui, como é caralho? Olha o clima, 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 olha o clima. Olha o clima, olha o clima, olha o clima, olha o clima, olha o clima. Luiz Roberto meteu o Jack Grinch em suas panturrilhas maravilhosas. Ei! arromou Juliá Árvarez bateu cruzado, ali o gol, é gol! Gool do City! Sabe de quem? E o Phil Fowley é o nome do gol do terceiro do City E vai se aproximando cada vez mais da conquista do planeta 3x0 para o City galera, mais um aqui, jogadinha pela esquerda O Nancy não conseguiu segurar ali, o City vai 3x0 Dima que é de decepção total na profissão galera, 3x0, time de decepção máxima O time vai ser na casa do time campeão da Coca-Cola, vai sair um folder para receber o aplauso Que idade, que os aeroportos digam O estádio da Laranjeiras, que bonito hein, muito bonito, super tradicional E já votaram também lá, o campeão da Libertadores de 2023 Lá também tem que atra campeão brasileiro, lá 70, 84, 10, 12 Clima de tristeza total da torcida com o Fluminense, que decepção máxima O torcedor estricolorizado deixando aqui também Meu querido, vou te pedir, se você puder se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho É de graça, vai me ajudar demais para fazer mais conteúdos ano que vem Fortalecer o canal, vou ficar muito feliz A tua inscrição é muito importante, para você receber mais vídeos aqui Vem muitos vídeos ano que vem, Deus quiser Quanto que eu estou inscrição, vou ficar muito feliz, vai ser a maior honra que posso ter 4x0 para o City, mais um gol do City aqui para a tristeza total da torcida Decepção máxima aqui galera, 4x0 para o City, mais um gol Paulo de Água Fria aqui, decepção total da torcida Os torcedores, os tricolores Uma bobeira também ali da zaga, mais um gol Recepção total, os torcedores já vão embora, aqui 4x0 para o Manchester City no Fluminense 4x0 para o Manchester City, tristeza total aqui dos tricolores Os torcedores cantam e apoiam, agora fazem barulho, apoiam o time ali, tomando 4x0 Termina o jogo, o City é campeão mundial, o Fluminense é vício, mas a torcida apoia bastante Aqui ó, o City é campeão do mundo, ganhando de 4x0 do Fluminense Tristeza dos torcedores aqui, alguns aplaudem, cantam, mas é uma decepção grande aqui O Truchinho, o Manchester City é campeão do mundo, 4x0 em cima do Fluminense Os torcedores cantam mesmo aqui com a goleada, com a batalha, faz o papel deles aí ó Tristeza bastante Bacana, o centro bacana da torcida aí E o Mundial vai ficar para uma outra sensibilidade aí Canta, bela flanha Amigo, orgulho, melhor homem do Fluminense Orgulho sempre, sempre, era 70% deles, 30% da gente Cara, mas o ano foi fantástico Fluminense, aqui ó, coração, muito Fluminense O Fluminense, aqui ó, coração, muito, orgulho, melhor homem do Fluminense O torcinho é mesmo, perdendo, canta, aqui ó, faz, canta, tá que legal O Fluminense, aqui ó, coração, só o fim do amor de coração Resultado do Fluminense, torcido campeão Vacina pela sua disciplina Legal demais, legal demais o apoio da torcida Shopping aqui, Botafogo, Peritino, Laranjeiras Olha esse visual aqui no fim de tarde aqui Pão de açúcar, olha que espetáculo, rapaziada Que coisa mais linda, hein Rio de Janeiro é um espetáculo mesmo, hein Maravilhoso aqui É a jantinha, um baratíssimo aqui, R$17,50 De frango com os molhos, que agradeceu muito a Deus pela refeição